A Rava começou em 2018, como um sonho e um projeto, e no final de 2018 a gente decidiu concretizar ela, e nesse meio tempo foi um longo processo, onde a gente teve muitas incertezas, inseguranças, medos, mas a gente conseguiu superar tudo isso, porque depois veio a certeza do que a gente ama, e trabalhar com o que a gente ama é muito bom. O nosso fluxo de trabalho consiste somente em duas pessoas, Jéssica e é claro, e a gente divide as tarefas em tudo, uma cuida do financeiro, a outra cuida da comunicação, outra cuida da edição, a outra cuida do contato com os clientes, e cada uma faz a sua função com aquilo que mais se destaca, então, com o que cada uma é melhor fazendo, a gente separa essa função. Na nossa empresa, a gente decidiu criar uma identidade em cima dela, então nós não fazemos casamentos depois das quatro e meia da tarde, porque a gente acredita um pouco na nossa visão, e também a gente acredita que cada casamento é uma visão da fotografia que vai trazer as lembranças para cada casal, então a gente decidiu criar uma identidade visual com a nossa luz, que é clarinha, uma edição bem limpa, sem muita alteração de cor, e realçando a beleza de cada dia, então por isso decidimos não fazer casamentos que comecem depois das quatro e meia. Mas as festas nós costumamos fazer normalmente, durante a noite, porque é em clima de festa mesmo. Nós não fazemos mais de um casamento por final de semana, porque nós acreditamos que o casal precisa dessa dedicação do dia inteiro, para contar realmente a história daquele dia e de como foi vivido. Então a gente fica desde o making of até a festa de cada evento. E isso é muito bom, porque a gente consegue relatar em detalhes o que aconteceu e o que cada um sentiu nas nossas fotografias. E como propósito, nós acreditamos que a nossa empresa não é só uma empresa para levar uma foto até o casal, mas sim levar a arte que muda a perspectiva de cada ambiente. Então nós acreditamos que a fotografia, a arte, o vídeo, pode mudar a perspectiva de um casal, de uma família. E trazer essas lembranças de volta para cada um é muito importante para nós. É como se nós trouxéssemos de volta à memória aquilo que realmente traz a esperança para cada um de nós, que é o amor.